E Rico, nosso especialista em demolição. Ele destruiu essa cadeira só pelo prazer de destruir. Sem motivo algum. E ali temos um recruta. Ele é do tipo, tipo assim, secretário barra mascote. Bonito. E fofo. Desculpe. Bom, vejamos como os bonitos e fofos se viram agora. Bela passagem pra cachorro. Nossa! Vejam isso! Ora, ora, ora! Este lugar não é nada mal, hein, secreto? Obrigado. Este não é meu nome. Aterrissagem na Bahia 17. Muito bem, pinguinzinhos. A melhor forma do Vento do Norte proteger animais indefesos como vocês é fazer o Dr. Brian pagar por seus crimes. Bom, estiveram em seu submarino, então preciso saber tudo o que sabem. Apenas me contem tudo o que sabem. Tá legal. Número uno. Jamais confie num lobo de sotaque esquisito. Sotaque? O ET de Vardinha, na verdade, era um chupa-cabra. Chupa-cabra. O cachorro quente, na verdade, tem apenas 17% de cachorro. Não, é tudo, é tudo. Somente tudo o que tem a ver com a abdução pelo Dr. Octavius Brine. Ah, por que não disse isso antes? O quê? Minha equipe descobriu que o Dr. Octavius Brine, na verdade, é um indivíduo conhecido como o Dennis. Dave. Como o Dave. Isso, o polvo. Um polvo? Não, o Dr. Brian não é um polvo. Ele é um... Correto. Foi exatamente o que a nossa inteligência descobriu. Soltem a ovelha. Mas o que vocês, é claro, não descobriram é que o laboratório do Dr. Brian em Veneza está desenvolvendo secretamente uma arma para acabar com o mundo chamada de... Ah, mas o que você não sabe é que o Dr. Dave não vai utilizar seu soro da Vanusa. Soro da Medusa? Soro da Medusa, contra ninguém. Essa parte está certa. Mostre a eles, Rick. Vocês? Roubaram o soro da Medusa? Fiquem calmos. Nada de pânico. Ainda podemos vencer. É melhor amar do que odiar. Siga seus sonhos. Ame a si mesmo. Ame os outros. Evite brigas e discussões. Não deixe que ninguém decida por você. Ignore quem te odeia. Ame quem está com você. Ame quem está com você. Erva. Eu sei. Você pode curar sua vida. A sua inveja... Bem-vindos, Capitão Kowalski. O pobre menino rico. A turma está toda aqui. O clima está bombando. Será que finalmente nós temos todos? Muito bem, Dave. O que você fez com o Recruta? Ah, pessoal? Agora você vai ver, Dave. É mesmo? Bom, o papo estava ótimo. Agora, quem topa um teste em pinguins vivos? Afaste esse raio da morte do Recruta. Imediatamente. Não é um raio da morte, Capitão. Ele vai nos transformar em monstros. É isso aí. E o que vem depois, Dave? Invasão. Ah, horríveis pinguins mutantes soltos nas ruas de Nova York. Você é o monstro. Sim, eu sou o monstro. Sempre deixaram isso bem claro todos os dias na minha vida inteira. Mas agora, vamos ver se eles ainda amam vocês quando vocês forem os monstros. Capitão! Não pode tirar a fofurice do Recruta. Ele é o fofo. Isso é o lance dele. O quê? É tudo o que o coitadinho tem. Você é super fofo. Melhor aumentar a potência. Amanda, bala nisso. Prontos? As negociações falharam. Rico, o clipe de papel. Tire a gente daqui. Precisamos do clipe de papel. Rapidinho, soltado. Cadê o clipe? Recruta! Recruta! Essa não. Eu desintegrei. Não era pra acontecer isso. Seu maníaco! Você explodiu ele. Que coisa! É por isso que testamos as coisas, gente. Vou ter que diminuir a força para os outros. Velocidade máxima à frente, senhores. Temos que levar os monstros para Manhattan. Temos que levar os monstros para amanhã. ... ... Temos que levar os monstros para amanhã. Evoler os monstros para amanhã. Música... Legenda Adriana Zanotto